Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2022 da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão 16 da prova da segunda fase. A questão fala assim. No Laboratório de Física Experimental Básica da Universidade Estadual do Ceará, dispondo de um cronômetro, uma mola e um objeto de massa conhecida, um estudante, desejando descobrir a massa de um objeto desconhecido, monta um sistema massa-mola que pode ser posto a oscilar. Com a ajuda de um cronômetro disponível, o estudante observa que o período de oscilação do sistema massa-mola é de 2 segundos, quando este faz uso da massa conhecida, e que este período aumenta em 1 segundo, quando a massa de 2 kg é acrescida à massa desconhecida. A partir dos dados coletados, o estudante constatou perplexo que a massa desconhecida em quilos era igual a... Então, a gente vai lembrar, a gente tem que lembrar, que o período de oscilação de um sistema massa-mola é igual a 2π raiz quadrada da massa do corpo sobre a constante da mola. Então, eu vou montar isso para o tempo do primeiro experimento e depois para o tempo do segundo experimento. Então, o que acontece? Para o primeiro tempo ou o primeiro período, a gente vai ter que 2π raiz quadrada de... Qual é a massa que a gente usou? Ah, ele não sabe o número da massa, ele só sabe que ela é m, beleza? Aí, a constante da mola eu também não sei. E para o segundo período vai ficar assim, 2π raiz quadrada de... A primeira massa eu não sei, mas ele disse o seguinte, que a outra é de 2 kg divididos pela constante da mola, certo? Quando ele tem a primeira situação, ele disse que esse sistema, ele oscilou em 2 segundos, certo? Então, ele oscilou em 2 segundos. E quando ele colocou essa massa aqui de 2 kg, ele disse que demorou 1 segundo a mais, ou seja, demorou 3 segundos, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a razão entre esses caras. Eu posso dizer assim, que 2π raiz quadrada de m sobre k divididos por 2π raiz quadrada de m mais 2 sobre k é igual a 2 terços. Fazendo as simplificações, ó, 2π com 2π, k com k. Eu sei que o que vai sobrar aqui para mim vai ser assim, ó, raiz quadrada de m sobre m mais 2 é igual a 2 terços. Para eu tirar a raiz quadrada, basta eu elevar os dois lados ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, m, m mais 2 é igual a 4 nonos, certo? Multiplicando cruzado, eu chego à conclusão que 9m vai ser igual a 4m mais 8. Então, eu sei que 5m é igual a 8, m é igual a 8 divididos por 5, que vai me dar 1,6 quilos. 1,6 quilos é a letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço! 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 Abraço!